Fala galerinha! Beleza? Aqui na quem fala? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal! E galera, hoje eu tô trazendo pra vocês a nova novidade do LOL Surprise aqui no PKXD! E olha só, o robôzinho já tá falando comigo! Olá, você está vendo isso? As bolas LOL Surprise chegaram com tudo no PKXD! Fique fashion e deixe sua casa na moda com os novos looks e itens exclusivos! Procure por pistas LOL Surprise usando a iSpy! Meu Deus, galera, o que será isso? Tenha uma experiência surpreendente! Então, galera, já explode o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho! Que hoje o Quirinha vai mostrar pra vocês tudo dessa novidade que chegou das bonecas LOL Surprise! E essas, como é que fala? Essas pistas da LOL! Vamos recorrer a Update Girl que sempre nos deixa por dentro de tudo! LOL Surprise no PKXD! As molecas queridinhas do mundo inteiro chegaram ao universo PKXD com muito estilo! Vem conferir! A bola LOL Surprise traz uma experiência super fashion com um unboxing inesquecível! E é um spoiler! Os looks e itens exclusivos de LOL Surprise estão imperdíveis! Aqui, ó, essa parte é interessante! Caça as pistas! Procure pistas LOL Surprise no universo PKXD e desbloqueie figurinhas para o seu alvo! Álbum! Salão de beleza! É aqui que a transformação acontece! Agora você pode se transformar numa boneca LOL Surprise! E se divertir muito! Então, coleta as moedinhas e vamos entrar no salão de beleza que ficou totalmente diferente! Olha como foi o design dele, ó! Bem no estilo diferente! Aqui estão as bolas LOL, olha só! São essas bolas aqui, mano! Vamos entrar pra ver... Por dentro não mudou nada, aparentemente! Deixa eu falar com o cabeleireiro leiro! Deixa eu ver se tem cabelo novo, acho que não, né? Acho que é só se a gente tirar as bolas LOL Surprise! Então, vamos falar com esse cara aqui pra ver se ele vende alguma coisa! Ah, espelho de mão, acho que já tinha... Acho que tá tudo normal... Peraí! Spray de maquiagem instantânea! Não tinha isso aqui! Vamos testar! Vamos testar! Vou comprar um desse, vou comprar um desse! Vamos ver... Usei maquiagem! Olha o tamanho do olho do que iria, galera! Meu Deus! Calma, calma! Cadê aquele? Cadê aquele lá? Cadê o outro que eu comprei? Cadê o outro? Ai, meu Deus! Tá perdido nas minhas coisas agora! Tá perdido em tudo aqui! Tá, ele era amarelinho o spray, né? Cadê? Onde é que eu enfiei? Onde foi para... Eita, eu perdi! Melhor eu comprar outro! Compensa mais eu comprar outro aqui! Então vamos comprar outro do azul! E vamos lá! Vamos passar o azul! E... Olha só que da hora, galera! A gente vinha com os olhos enormes! Mas eu vou falar pra vocês! Eu gostei mais do amarelo, viu? Vou usar o amarelo! Vou usar o amarelo! Pera aí! O amarelo ficou mais bonitinho! Vamos colocar novamente! Pronto! Agora sim! Eu quero saber onde que tá esse negócio que eles falaram aí! Do iSpy que eles falaram! Mas deixa eu ver aqui! Deixa eu entrar no meu álbum de figurinhas! E ver como é que é! Tem tanta figurinha pra eu capturar aqui ainda! Só que... Tem figurinhas da LOL Surprise? Ahn... É! Deve ter, né? Você falou que tem! Deve ter! Bom! Vamos ver então aqui as bolas da LOL Surprise! Olha só, galera! Lembrando que as bolas da LOL Surprise você vai comprar aqui por dinheiro real! Tá, galera? Aqui aparece pro que iria comprar por gemas! Porque eu sou um creator! Tá? Então eu consigo comprar por gemas aqui as bolas! Mas olha! Os pacotes estão com os valores aqui, ó! Certinho pra vocês! De quanto eles custam, tá? E esse pacote aqui dos heróis do arcade! Meu Deus, cara! É muito legal! Quero muito ter ele! Eu não sei se eu tenho, né? Já foi adicionado pra mim que sou creator! Eu vou dar uma olhada depois! Vamos começar então a abrir alguns pacotes de LOL Surprise! Pra ver como é que vem, ó! Vamos lá! Colete todos os itens para avançar na próxima etapa! Ah! Tem várias etapas de bolas LOL Surprise! E aqui é o próximo número por 10 gemas e 6 por 50 gemas! Eu acho que vou abrir 6 de uma vez! Eu acho que é melhor, né? Pra eu ir pra segunda etapa, ó! Na primeira etapa nós temos 10 itens! Que são esses itens aqui! Olha esse cabelo que top, mano! E essas roupas aqui estão muito legais também! Tem pibolinho, cara! Pibolinho que da hora! Então, beleza! Vou comprar aqui 50, gastar 50 geminhas! Olha que legal! Os pacotinhos de LOL abrindo! Ah! Eu tenho que tirar o zíper! Claro, 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 claro! Tirei o zíper e... Vamos ver! Caraca, que demora, mano! Que isso? Ah! Eu tenho que mexer aqui? Ah! Pera aí! Eu que tenho que clicar em tudo! Boa! Tirei um sapatinho! E agora? E agora? Ah! Tem mais um negócio aqui, ó! Vamos ver! Faz assim! Ah, tá, galera! Agora eu entendi, ó! Você tem que girar a bola, mano! Não é só girar pro lado! Tem que girar a bola aqui! Até aparecer um outro negocinho pra você tirar a outra balinha! E abrir e ganhar também o item! Então a gente vai girando assim, ó! Cadê? Pera aí! Cadê? Cadê? Tem que achar o lugar que gira agora, ó! Tem que... Ah, tá! Ele mostrou que é aqui! Tem que clicar aqui, então! Ah! Entendi, ó! Cada hora é de uma forma! Uma hora você tem que girar, outra hora você tem que clicar! É assim, né, galera? A coisa nova a gente tem que se acostumar! Então eu tenho que esperar a mãozinha vir aqui! Abriu! Beleza! E agora a gente faz o quê? A gente pega aqui, ó! Tem dois pontos! A gente clica aqui no primeiro ponto! Sai a balinha! Vai sair o item! E eu ganhei o pebolinho? Não, né? O pebolinho ainda não ganhei! Tá, gira aqui! Achei o outro ponto! É nesse ponto aqui! Vamos ver! Ganhei o sofazinho! Ah, mano! Eu queria o cabelo ou o pebolinho, cara! Pebolinho seria legal! Garabio no meio! A penteadeira! Ah! Eu tô com muito azar, tá? Eu tenho mais quantas bolas? Eu acho que eu tenho mais... Mais três, é isso? Vamos ver se é mais três mesmo! Tá! Vamos achar! Achei um aqui! Vamos abrir! Uma mesinha de novo! E repetida! Essa eu já tirei! Vamos ver a próxima! Um sofá! Pelo menos não repetido! E no meio agora... Hum... De novo esse sofazinho! Essa poltrona! O bom, galera, é que por bola vem três itens, né? Então isso é bem legal! A gente tirou apenas... De roupa foi só um até agora! Vamos ver se a gente consegue tirar outro! Vamos abrir aqui! Abre o pacote! E o banquinho é legal pra gente montar uma mesa assim! E vem, por favor! Pebolinho, pebolinho, pebolinho! Agora, agora vem! Agora vem! Agora vem! Ah, não! Repetindo, galera! Tá difícil! Tá difícil! Pebolinho! Tirei o pebolinho! Isso aqui vai pro escritório da Quirin Space! Com toda certeza! Apesar que eu não sei se é uma boa ideia, não! Porque aí a galera vai querer só ficar jogando e nada de trabalhar! Mas eu ainda vou pensar sobre isso! Tá! Ahn... Deixa eu ver aqui! Vamos ver agora! Agora eu quero tirar o cabelo, mano! Agora eu quero tirar o cabelo! Agora... Pebolinho vai vir a roda agora, né, galera? Agora não vai faltar mais! Beleza! Será que tem alguma coisa de lado que eu abro? Deixa eu clicar aí embaixo pra ver! Não! Vem a mesma coisa! Pô, eu acho que essa é a minha última bola LOL que eu comprei dessa vez! Deixa eu abrir aqui novamente! Será que eu consigo clicar, tipo, no lado assim que eu quero? Assim, ó, por exemplo! Abri esse lado aqui! Vem um tipo de item, será? Mano, de roupa só veio aquele sapatinho que foi o meu primeiro pacotinho! Minha primeira bola! Primeira balinha aqui que veio! Ah, mano, de novo a cadeira e de novo o pebolinho! Agora tem juiz de pebolinho! Olha só, galera! Eu só tirei imóveis, mano! E eu só tirei imóveis! Deixa eu ver se eu tirei... Ah, tá! Na primeira etapa só tem isso! Agora, na segunda etapa, eu já peguei todos também! Eu preciso de mais uma etapa porque eu preciso ganhar isso aqui! Como é que eu faço pra ganhar essas roupas legais? Hum, eu acho! Eu acho! Aqueles itens estão na primeira etapa! Eu não sei, galera! Eu vou ter que dar uma estudada melhor depois! Mano, vamos atrás das pistas! Que eu falei que ele falou aqui! Ele falou de pistas, né? Tem um quadro aqui, ó! Deixa eu pensar se eu consigo identificar alguma coisa nesse quadro! Tem aqui um mistério! Ele tá comprando a maquiagem que a gente já tinha usado ali! Ah, vamos ver... É, não tô identificando nada! Eu vou pegar o Power Up! O Power Up não! Vou pegar a caixa secreta ali em cima! Porque já é importante ver que a caixa secreta tá aqui! Temos 300 moedinhas, beleza? Deve ter mais caixas secretas com o tempo! Agora, onde tá esse... A Spy, eu não sei! Olha só! A mágica adicionou a bola da Law Surprise aqui também! Pra gente comprar! Legal, legal! Agora, onde tá o A Spy? Eu não sei! A gente tem que procurar pistas da Law Surprise pelo universo do PK-XD, galera! Isso que é uma coisa que é interessante, porque eu não sei onde que tá isso, né? Então, galera! Eu dei uma pesquisada aí! Parece que essa questão do A Spy vai ficar pra um próximo vídeo! Porque a gente tem que investigar melhor! Mas sabe por que só tava vindo móveis pra mim na bola Law? É porque eu já tô com todas as roupas aqui no meu inventário! Olha só! Tá, não é pra vocês verem de mim, tá? É só pra mostrar! Tchan, tchan, tchan! Tchan! Aqui está o primeiro look Law Surprise! E eu, é claro, vou colocar aqui, ó! Porque eu tinha achado na minha mochila o sprayzinho da Law pra eu colocar a maquiagem! Pra ela não ficar com tanta cara de tachazinho! Mas olha só! Então, esse aqui é o primeiro look que nós temos, tá? Eu vou colocar ele aqui numa pose legal pra vocês verem! Pera aí! O que eu quero uma pose legal, mano? Aqui tá as poses legais! Aqui, ó! Esse aqui é o look, beleza? Agora eu vou trocar para esse outro look aqui! E galera, eu já tô com a nova armadura! Sim, é uma nova armadura da Law Surprise! E eu já vi o poder dela e eu quero mostrar logo pra vocês! Mas antes os looks, olha só! Bem legal, bem bacana esse look também! Agora eu vou ter outro look que é esse daqui! Olha essa roupinha, mano! Escrito Trouble! Bem da hora! Com uma bermudinha meio rasgada e uma blusa na cintura! Bem moderno! E agora, por último... Tcharam! A nova armadura! A nova armadura! LOL! Surprise! Olha esse efeito, velho! Dos raios e desses quadradinhos saindo por aqui! Cara, esse efeito é totalmente incrível! E essa armadura, galera, tem uma outra curiosidade! Eu acho que ela é a armadura oficial do Noyland! E vocês vão entender porquê, ó! Se liga só! Se a gente entrar aqui, eu vou colocar o capacete dela! Quando eu colocar, vocês vão saber porquê que é a cabeça... Eita, nossa! Dei spoiler! Porquê que ela é a armadura do Noyland? Galera, olha o tamanho desse capacete, mano! É a cabeça maior do PKG de todos! Esse capacete será maior que a cabeça do Noyland, né, pessoal? Mas olha o tamanho da minha cabeça para a cabeça do Williams Gamer aqui, ó! E o poder da armadura agora é muito top! É isso aqui, ó! Três pulos, mano! Essa armadura, o Surprise, pula três vezes! Inclusive, vamos tomar um power-up! Vamos ver onde nós podemos chegar com essa super, super, super armadura! Olha isso, galera! Mano, esses três pulos são muito apelões! Isso é muito da hora! Olha isso! Eu tava caindo e consegui dar um terceiro pulo e consegui chegar aqui, mano! Isso vai mudar muito a dinâmica aqui do PKG! A gente pode até fazer alguns vídeos testando essa armadura e mostrando ela melhor se vocês quiserem, fechou? Então essa é a atualização LOL Surprise! Eu acho que eu mostrei todos os itens para vocês, tudo que tem nela, tá? E a questão da investigação das pistas LOLs eu posso trazer em outros vídeos se vocês quiserem, fechou, galera? Então comenta aí embaixo se querem bastante! Não se esquece do like, se inscreve no canal e ativa o sininho que vem muita novidade por aí! É nóis! Valeu, tamo junto e... Falou!